Não se preocupe, a lista de ingredientes e o passo a passo detalhado da receita está no nosso site ou no aplicativo Teste Receitas. Já deixei o link aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. De qual cidade você está assistindo essa receita? Me conte aqui nos comentários. Eu quero te mandar um grande abraço! Música 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 Música